limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Olha este estádio, é impressionante. Um dos mais bonitos que eu já vi. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Jefferson. Mandou por cima. Pena, bola para ele na lateral. Olha aí, é uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Jefferson. Belo drible, enganou a marcação. Chegou na marcação e recuperou a bola. Ele deu um chute forte para frente. Foi bem no lance, fez o corte. Thiago Eleno. Ariel Cabral. Meteu um bico nela, lá para frente. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Matheus Fernandes. Vai mandar a bola direto para o ataque. É lateral. E aí Tchau. Vem. LeBros. E aí E aí E aí E aí